1, 2, 3, fala aí pra mim escutar aqui pra ver se tá pegando. 1, 2, 3, testando som. Alô som, testando bonde dos super-homens. Mas você tá olhando ver, você tá olhando pra cá. Olha pra cá. Tá olhando ver, esco. Então, pode ir agora? Não é pra mim não, Alê. Eu sei, tô perguntando se pode ir. Vamos lá. É, estamos aqui com o Felipe Bastro, né? O cara que tomou um totão no rachão. Totão não. Foi totão não? Tá, eu tô da sua versão. Não perdi uma pro seu time. Só empatamos. Quem tomou o totão foi o branco que vai servir a gente no jantar. Realmente, mas meu time com a qualidade que teve foi campeão disparado. E agora vamos saber o que você tem a dizer sobre o seu time, que não conseguiu ganhar uma. Nosso time chegou em segundo lugar, mas o branquinho que vai servir, o terceiro que era a questão. Não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro. Entendi, mas por que você tava tão nervoso dessa forma, rapaz? É que o Cristóvão tá roubando muito pro time preto. Ele não, 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 não sei o que aconteceu. O Alan, o Alan, o Alan, o Alan, o Alan. Opa! Opa, viu que ele tá mentindo. Vamos acabar a entrevista. Tá mentindo.